Olá, que o Espírito de Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu quero te fazer uma pergunta. Você daria uma bicicleta para um filho seu de 5 anos que ainda não sabe pedalar? Você daria um carro ou uma moto a um filho seu de 15 anos que ainda não tem habilitação? Pois bem, vou lhe fazer outra pergunta. Pode uma mãe se esquecer do filho enquanto ama? Pode um pai esquecer de um filho? É lógico que não. Traduzindo para nós, o que acontece? Muitos estão deixando a fé, porque está escrito que o amor de muitos se esfriaria. Muitos estão deixando a casa de Deus por causa das bênçãos. Elas dizem que está saindo porque até agora não teve resposta de nada. Não teve resposta daquilo que elas queriam. Ou seja, muitos estão indo na igreja não por causa do abençoador. Muitos estão indo na igreja por causa das bênçãos. E você sabe, você tem que ir por causa do abençoador. Porque quando você busca o abençoador, você está buscando Deus. E você deve ser a própria bênção. Ou seja, a gente sabe que as lutas fazem parte das nossas vidas. Mas a gente nunca deve esmorecer. Jesus Cristo, Ele nunca deixa você. Infelizmente, muitos estão deixando a casa de Deus por causa da bênção. A uma mãe nunca deixa o filho. O pai nunca deixa o filho. A mãe é a igreja. O pai é Deus. Ô, obreiro, mas se a mãe é a igreja, a gente é o quê? Nós somos o templo do Espírito Santo. Tudo é no tempo de Deus. Não é no nosso tempo. Deus sabe a hora de honrar a gente. Deus sabe o dia da nossa vitória. Mas o que acontece? Muitas das vezes, a gente desanima. Muitas das vezes, muitos se desanimam. Muitos desistem no caminho. Muitos param no caminho e não aguentam esperar. Deus, Ele só vai te dar uma coisa quando você estiver preparado para receber. Exemplo, você quer um carro. O que precisa ter? Você precisa ter uma habilitação para ter esse carro. Porque não adianta Ele te dar esse carro e você não souber manusear o carro. Vai acabar com o carro, vai estragar o carro. Não adianta seu filho pedir uma bicicleta para você, se ele não sabe pedalar. Eu sei que ele pode aprender a pedalar. Mas antes dele aprender, mas antes dele receber bicicleta, ele tem que aprender. Portanto, Deus só vai te abençoar quando você estiver preparado para essa benção. Um exemplo, eu quero um cargo no meu trabalho. Para eu ter esse cargo no meu trabalho, eu preciso me aperfeiçoar. Eu sei que não é só o estudo, mas sim a experiência. A experiência também manda ter um peso grande. Mas o que acontece? Muitos estão na igreja e falam, ah, eu vou sair da igreja. Isso aí foi uma experiência que eu tive em outro com um colega meu. Ah, eu vou sair da igreja. Mas por que você vai sair da igreja? Ah, porque eu estou há muito tempo, não aconteceu nada, não aconteceu isso, não aconteceu aquilo. Não é um tempo de igreja. É a entrega da pessoa. É a fé da pessoa. Deus, ele não está preocupado em coisas materiais para te dar. Deus, ele quer te dar a vida eterna. Mas o que acontece? Qual é a tristeza de Deus? A tristeza de Deus é saber que muitos estão indo na igreja atrás das bênçãos. Muitos estão indo na igreja atrás de coisas materiais. Coisas que vão ficar nessa terra. A gente está aqui, infelizmente, nessa terra aqui, a gente não leva nada. Nem o nosso corpo a gente leva. A gente não leva roupa. Mas o que acontece? A gente tem que deixar um legado. Porque a salvação da nossa alma, ela é a principal de todas. O nosso legado que a gente tem que deixar aqui é um bom exemplo para a nossa família. Um bom exemplo para os nossos filhos. Nunca sai da presença de Deus. Porque, sabe aquele ditado? Se com Deus está difícil, imagine sem Ele. Portanto, você que está pensando em abandonar a sua fé. Você que está pensando em abandonar as coisas de Deus, não faça isso. Isso é a pior besteira que uma pessoa faz. Porque, a princípio, quando a pessoa sai da fé, a princípio, quando a pessoa abandona as coisas de Deus, vai vir aquela sensação de bem-estar. Vai vir aquela sensação, nossa, que liberdade. Estou livre, estou liberto. Mas o que acontece? Depois vão vir as consequências. Porque ninguém nunca deve abandonar a Deus. Porque se uma pessoa abandona a Deus, ela dá de frente com o diabo. Ela abraça o diabo. Porque nessa vida, ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. O seu Senhor é aquele que vai servir, que você vai servir. Se você procurar servir a Deus, quando você morrer, que vem buscar a sua alma, é o próprio Senhor Jesus. Mas quando você serve o diabo, o diabo vem buscar a tua alma. E é uma experiência terrível, você que é abandonar a Deus. Portanto, você que é abandonar o Senhor Jesus, volta logo enquanto você tem tempo. Não se prende. Não se prende a coisa material, não. Porque o material vai ficar nessa terra. Você pode até viver sem nada nessa terra. Sem nada. Mas se você tem o Espírito Santo, se você tem a salvação, já é uma riqueza. Porque se você quer ser salvo... Se você quer ser salvo, que pergunta, né, obreiro? Todo mundo quer ser salvo. Mas se você quer ser salvo, se você quer ter algo bom na sua vida, busque a Deus. Porque lá no céu, há uma grande mansão. Ruas de ouro, mais de cristal. Ai, que legal, muito forte. Mas não se prenda a nada nesse mundo, não, tá bom? Não se prenda, porque o que está nessa terra vai passar, tá bom? Deus abençoe você. Se você ainda não curtiu, não deu like. Curta, se inscreva. Deus abençoe você e até lá.